Olá, gurias e gurias, tudo bem? Depois que eu postei o vídeo sobre o CeroZinc, e também postei o vídeo mostrando a minha rotina de tentar regular a oleosidade da minha pele, consequentemente os poros, eu recebi muitos pedidos para falar especificamente sobre o Zinco e por que ele é tão importante assim para a saúde da nossa pele. O Zinco é um mineral que realmente tem algumas funções importantes para a saúde da pele, principalmente para quem tem pele oleosa. Ele é um dos poucos ativos que de fato regula aquele excesso de oleosidade e também regula a queratina produzida pela pele. Ele também é um poderoso anti-inflamatório, então ele vai deixar aquela pele oleosa, aquela pele que tem incidência de cravos e de acne irritada, vai deixar essa pele um pouco mais calma e livre também de fungos e bactérias que causam a acne, a pele irritada, aquelas bolinhas vermelhas que a gente não sabe o que é, se é espinha, se é um cravo, enfim. Então o Zinco, ele dá uma arrumada nessa pele, dá uma acalmada na oleosidade. E como não bastasse ele ser benéfico dessa maneira para quem tem pele oleosa, o Zinco também combate os radicais livres e ele meio que protege as células. E esse ativo é facilmente encontrado em produtos para pele oleosa. Então ele é encontrado em sabonetes, em géis, cremes, loções, tônico. Eu faço uso de tônico facial que tem 1% de Zinco. Eu comecei a usar há pouco tempo. Quando o tempo aí começou a mudar, veio essa onda de calor e juntando com a oleosidade excessiva da minha pele, porque eu estou na pausa do anticoncepcional ainda, a minha pele acaba produzindo muito óleo, mais do que deveria até, e aí entope com facilidade ali os poros e consequentemente uma acne ou outra sempre está vindo. E nesse caso o Zinco desempenha muito bem o papel de dar uma controlada na oleosidade. Claro que nada de milagre, né? Tudo ali dentro do possível. Mas principalmente ele acalma aquela espinha que está querendo sair. E alguns alimentos que a gente pode encontrar o Zinco seria no frango, no camarão, na carne vermelha, no peixe, no fígado, em grãos integrais, castanhas, cereais, legumes e tubérculos em geral. Já as frutas até contém um pouquinho de Zinco, mas seria uma taxa bem baixa. E consequentemente são menos absorvidas pelo organismo. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.